Tô vivendo Vem Que fritinha, a gente jorra, pegou a Katia Pegou o ataque lá Pegou o ataque, é? Levante Caralho, quase que eu quebro a perna Ah, selfie Peguei, pra muito tempo Peguei Contro Pularam, pularam Pularam de lá? Pularam Pularam pra onde? Pularam pra onde você vai Caralho, ela já tá no gás, mano É Eles tão aqui, cara Realmente Avança, avança Melhor avançar, melhor avançar Vou deixar meu dinheiro aqui Quem vai pegar? Ninguém, né? Ih, caralho, meu dinheiro E agora eu vou deixar esse dinheiro lá Ai, caralho Ah, nas costas aqui, ah, nas costas, nas costas, nas costas Tem que ver um punhado aí nas costas, hein? É mesmo, tá foda Mentira pra caralho Ai, caralho Tem que correr muito É mesmo, cara Sem rir Cring, é? Porra, aí, ó eu tomando bala Tomando bala Tomando bala pra caralho Beijo Porra Perda Porra, hein, nem tá durando, hein? Desculpa, bacana Desculpa, bacana Bom, Fabiano, é que eu ia até tomar banho agora, mas eu vim pra você Fabiano Pessoal lá do nordeste Lado norte Impresionante Lado norte Implemento Lante Vem 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 Tchau, tchau. Tchau. O que você achou, Henrique, diferente aí? Pareceu muita arma nova, né? A preparação acabou. Roberto, alguém? E aí? Vamos lá. Chega de treinamento? Vocês já sabem tudo o que precisam. Vamos lá tomar tiro. A gente sabe o que a gente precisa, tá foda. Caralho, mano. Não sabe nada. Você já tá muito bom lá no aquecimento. Vem cá tomar tiro no Warzone. Puta que pariu. Vou cair naquele cantinho ali. Não tem munição. Cai aqui, ó. Cade. Tá bugando. Cade. Cade. Me bateu na porra Tá do helicóptero enjoado hein Ae que deu Ae caralho aqui pra ver Ae que pariu Puta que pariu Caixa d'água Caixa d'água Eles tão embaixo em cima Morri na refeitória Essa feneczinha tá boa hein Ae Entrou debaixo Tem dois debaixo Dois debaixo no refeitório Três Lá vem mais um Refeitório? Três Aonde você morreu Onesim? É to aqui É refeitório não Ae 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 Esse ai Ah meu ovo Eu to sozinho de novo Caralho É to sozinho Pô tinha alguém aqui no teto comigo cara Quem é roxinho? É eu Eu tava chegando Foi só de passagem A minha tava sem bala Foi só uma passagem Tá os quatro Tá os quatro Pô tivesse falado eu ia te apontar uma MP5 cara Que maneiro aí em cima Pula que tá os quatro Agora eu já abandonei Vou pra outro lugar Eu vou pra um lugar mais safe Eu tava dominando o teto mas Não deu Vai pra onde? Não deu Ai ninguém veio aqui não tá Contra o suficiente É eu vou ali Vai boneco passa colete aí cara Para de travar Porra 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 Ae tem um monte de coisa aqui ó Eu vou pegar dois com um MP5 Faz pra mim E aí tem um monte de coisa aí cara Ih cara nossa caixa tá aqui do lado Ah não Como assim nossa caixa tá aqui do lado mano Vocês já pegaram a caixa? Vocês sabiam que a caixa tá aqui do lado? A caixa? Loadout? Caixa? Caixa? Loadout? Ai fudeu 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 Você não quer em loadout não? Sério? Aqui ó caixa em loadout aqui ó Caralho fiquei completão Ah você já desceu Tem uma aqui ó É Tô com caixa de munição hein Tem coletão aqui em baixo Beijo meu amor Depois eu falo com você ali Tem uma lá em cima que eu marquei lá em O Adenei foi lá cara Tem uma aqui ó Tem uma aqui ó Na tenda Caralho Ué marcou a kit da puta Cai em cima de meia bem feliz Ué em cima de meia bem feliz Ué em cima de andar Conseguiu andar? Opa Conseguiu o Adenei? Conseguiu Adenei? É O Adenei Nem o onde? Aonara O infelizador A menor aqui ó Largar todos os anos Escalata É Bavada Eu vou pegar Mas eu acho que eu dei umas balas com ela Realmente P Итак Olha aí Moreiro O que UCA? Tô bando rápido Olha essa caixa ali Oi Tem gente com a gente aqui? Até agora não Não né? Mas tá no meio da coisa Parece até que tem gente com a gente Eu vou fechar as portas galera Vamo lá Tô com vant em Eu tava cheio ali ó Só que agora não tem mais ninguém É pra cá Da onde foi esse tiro? Lá da casa verde Lá Lá da casa verde lá ó Tá vendo? Ah é Só liquidar essa lá agora Ali ó É Ataque aéreo de precisão inimigo Cuidado Ataque aéreo de precisão inimigo Cuidado Alguém abriu porta? Foi eu É liquidação aí Pega lá É Não vai rolar agora não Tá aqui em cima Tá aqui em cima Tá aqui em cima Tem um vant lá 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 em cima Caixa de munição ele roubou a minha Eu tenho caixa de munição É um helicóptero aí, ó. É um helicóptero aí, em cima de vocês. Mas caralho, que baleta! Ah, tem ninguém aqui não. Vai, bota a cara. Tem aqui, espera gente. Aqui. Parece que caiu de paraquedas. Vai dar tempo de eu pegar a caixa de munição? Vai. Todo tempo vai. Ai, caralho. Escopeto, escopeto, escopeto. Ah, feliz aqui em cima. Cadê escopeto? Ah, que bosta. Eu achei que era... Ixi, tá cheio de gente em cima. Que cê tô? Que cê tá cheio de gente? É, 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 é. os caras porra e olha que eu dei escopetada pra caralho essa escopeta aí é boa mas demora pra caralho pra recarregar é não, mas aí eu já tinha uma outra arma pra trocar ela tinha 18 balas aí quando ela acabasse eu já tava até mirando uma outra arma mas cara, não parava de vir gente cara não, 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 veio não dei bala pra caralho no primeiro, não foi derrubado dei bala pra caralho no segundo, não foi derrubado aí entrou o terceiro deslizando aí eu falei, porra, vou correr deslizando aí meu boneco agachou não deslizou, isso eu fico puto mano, nossa, como eu fico puto com isso que cara faz sentido a corrida tática parece que não entra não vem não tem não tem né Pergunta, a atualização está tudo aí. Caralho, ele pegou um tiro, filho da puta, mano. Não tinha nada. Ele voltou com a outra arma. Caralho, 6x9. Porra, eu gosto muito dela. Ela é o que aquela rapidinha do Cold War era. Como é que é o nome daquela? Qual é? Qual é o lugar? Vamos embora. Aí, não tem nada. Só tem loja. Vamos lá. Não tem contrato não. É loot, dinheiro e loja. Alteração, brinda a ponta. Altura atrás dele, vai em casa. Algo desligado, fã dele. Tô na mira 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 dele. Ó, toma tampa. Mas, não tem nada! Tô levando caixa de munição, hein? Ai. Quanto que tem ai? Não da. Só tem 4 mil. Só tem dinheiro. Aqui ó. Não dá. E agora foi. E agora não. Não tem o da caixa. Tudo bem. Pega uma bomba. Caralho, porra é? Eu estourei um bujãozinho aqui que esse cara... Porra, vai. Desgraça. Cadê o... Vai, vai, tchau. Tá muito... Não! Acabou a pressepada também. Pra onde? Ali... Ó, control center não. Como é que é o nome? Viu, caralho? Ai, caralho. Tá comigo, tá. O cara tá exatamente do meu lado. E o... Ele não consegue aparecer na minha tela, cara. Porra. Esse fove é muito feio, mano. Muito feio. Vocês mataram ele? Qual é? Preciso me preocupar. Não, vem que vem. Não, vem que vem. Ah, tem que... Qual o Pablo aí, ó. Ih, bem... Aqui, ó. Fazer uma... Boa. Show de bola. Precisava. Eu tô... É. Eu tava com escopeta aqui. Eu tava sem. Eu tava sem. Ih, vou ficar ali dentro do balão aqui, ó. Cadê o Vant? Caralho, tá todo mundo lá pra cima. Só tem esse time aqui que sobrou. Tá todo mundo em prisão. Ó, embaralhado, embaralhado. Se quiser invadir, eu tenho balão. Ó, vamos subir aqui, e depois a gente sobe de balão. A gente cai lá na prisão já, no meio da treta. Ah, lá, lá, lá. O balão aqui, ó. Quem topa? Quem topa? Já cai voando ali, ó. É ali, ó. Onde? Bora. Eu vou de escopeta, hein. Já vai ficar jogando bomba. Tá lá no cantão, ó lá. Ah lá, no cantão. Que squad lá pra cá, hein. Deitei um ali, tem outro. Tá vindo aqui nas costas, hein? Tá vindo aqui nas costas, hein? Aí, mas que tanto de ataque é esse, mano? Tá vindo o bondinho, em direção ao bondinho aí, ó. Boa! Ó o time todo, hein? Tô com bala de veneno. Marca daí de cima, marca daí de cima. É. Tá aqui, ó. Aqui. Tão saindo, tão saindo. Tão saindo, tô indo pra onde? Tô indo. Sentindo o quê? Ah, é meião ali, bondinho. É, dá pra botar a cara, hein? Meião atirando lá, ó. Voltaram rapel ali, ó. Boa bola. Ali, ó. Arrancou tudo quanto foi colete, meu. Tem colete aqui, ó, velho. Não, os caras tão voltando. Não, os caras tão voltando. A-12 aqui. O que é nenhuma찜? É. É, pode subir escada aqui que eu tô, que eu tô aqui. Vem aí, eles? Vem de novo, vem de novo. Tem corrente sabendo aí, Fabiana? Tem, tem. Morreram? Tem de novo, hein? Morreram. Aí, tão vindo, tão vindo. Tô vindo, tô vindo. Eu tô marcando na direita. Eles vêm no gás? Não, não é gás, não. Protege a costa aí. Mas tem... Mas tem desse, tá bugado, porque... Eu tô marcando na direita, tá? Tô marcando aí na direita, no mesmo lugar. O ar-condicionado lá. Foi mal. Tem uma, tem uma máscara ali. Munição? Não tem munição, não. Não tem bomba. As bombas eu usei na hora que eu... Ih, caralho! Não tem mais gás, não? Ou será que a gente morreu? Ah... Essa porra, que isso? Calma, calma. Tem uma mina aqui, ó. Não tem uma mina não, mano. Ó. Vai na porta, hein. Não errei, hein. Aqui, aqui, corta, corta. Na porta, na porta. Não tem uma mina. Não tem uma mina. Não tem uma mina. Ali, ó. Dois, dois. Eu tomei muito, errei todos. Joga uma bomba nele que eu saio vivo. Joga uma bomba nele que eu saio vivo. Roxinho. Pode jogar, joga, joga. Boa demais! Eu tô de máscara. Vou pegar a cover. Caraca, que merda. Vou pegar uma máquina de gás ali. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Pera o colete aqui que vai estourar. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Ih, carasais. Boa. Boa que roda. Eu fui lá pegar. Pasco leite. Daqui de dentro, você pegou? Peguei dois aqui, hein. Tá subindo, tá subindo. Ah, não. Caralho, eu caí, eu caí, eu caí, galera. Eu caí feião. Ah, caralho. A minha posição foi comprometida. Aí, voltei, voltei. Puta que pariu. Eu não acredito que eu errei aqui, ó. O mapa tá bugado. Não, o safe tá andando, velho. Aqui, ó. Tá falando. Ah, agora parou aqui. De baralhar. Só falta um, tá aqui. Subiu? Subiu. Máscara. Boa, máscara novinha. Tem loot aqui e munição, galera. E máscara. E máscara. Troca essa arma, apetado. Aí, aqui, ó. Caralho. Caralho, que escuro. Calma, dele. Marquei, eu marquei. Ai, não. Tem uns três aqui, mano. Tudo quebrado, tudo quebrado. Se jogar bomba, eles morrem tudo. Morrem tudo. Tem bomba, cara. Tem nada. Calma, calma. Aí, muito quebrado. Não tô caído, não tô caído. Caralho. Ah, nossa. Tá bom. Vou jogar com o Pablo ali, mané. Tá, vou lá, vou lá também, né. Vamos fazer contigo lá, parceria. Eu vou aqui, galera. Valeu, valeu.